Ó, a importação deles vende que nem água, mas o assunto agora é o Playstation, você vai levar um kit, um combo, Rodrigo? É um combo, esse combo tá bem completo, você vai levar um Playstation 4 com a Great 500 GB, um controle original, vai com esse skin, olha os detalhes, olha que coisa linda do God of War, vai com esse copo, que além de combinar com esse skin, é de um litro e cem, dois copões maravilhosos. Bacana. E um detalhe importante, 20 jogos originais pra você baixar, esses jogos são pré-selecionados, você vai baixar da PCM. 20 jogos, aquele que a molecada quer, né, aqueles jogos disputados, todo esse pacote por quanto, Rô? Por apenas R$249,00 à vista, ou R$12,00 de R$208,25 no seu cartão de crédito, a pronta entrega, e eu tenho outros skins também pra você escolher. Não é bom demais? Falando em jogos, em configurações, aqui você monta a sua máquina, ele garante que é um preço melhor que na internet. Garanto mesmo, você pode vir aqui, montar a sua configuração, escolher gabinete, placa, o modelo que você quiser, a gente vai configurá-la pra você, e o preço final, tenho certeza, de 20% a 30% mais barato que os preços na internet. Vem comprovar, então, agora, febre do momento, todo mundo andando aí pelas praias, pelas ruas, o Smart Balance. Esse aqui é o queridinho dos artistas, né, ó, as celebridades todas estão tendo. Sim, sim. É o Skate Electro, da marca Smart Balance. Olha, que legal, hein? Ele é muito fácil de andar, eu tenho ele aqui pra você fazer um test drive, então, vem você pra todas as lojas Nexa, traga o seu filho. Tá, olha, eu não sei se o meu filho vai conseguir andar, nós vamos ensinar ele a andar, você vai estar aqui, quando a gente já sabe ir andar, é muito fácil. Gente, e você vai adorar também. Tudo isso por quanto? 12 parcelas sem juros de R$216,58 no seu cartão de crédito, tá pronto, entregue, detalhe, o preço oficial dele é R$3,299, tá com quase mil reais de desconto. E detalhe, gente, ele é original, vai que dá pau, você compra um aí que você não tem procedência. Não tem garantia, você andou pegando fogo, explodindo, não é o caso desse aqui, não. Gente, pelo amor de Deus, são 14 lojas Nexa, mais informações, acesse o site. www.nexavirtual.com.br e vê a loja mais próxima de você. E pronto, e vem ser feliz, faz economia, que bom que vocês estão com a gente de novo, viu, Rodrigo? Obrigado. Nexa, arrebenta nos preços, vem.